Fala galera, mais uma vez, agora no nosso quadro Magalhães News, Magalhães News, aquelas notícias rápidas, curtinhas, para você ficar ciente de alguma coisa que chame a futebol brasileiro e no futebol mundial. E a da vez é, Flamengo marca coletiva para o dia 26 do 10 a uma hora da tarde, não tem a coletiva, não dão satisfação. Ou seja, a impressão que se fica é que a crise no Flamengo é muito pior do que estavam falando. Até porque tem eleição daqui a pouco. Ou seja, o negócio é muito mais sério. E eu te digo uma coisa, meu amigo torcedor do Flamengo e meu amigo torcedor brasileiro que está vendo esse vídeo. Em várias coletivas que o Renato Gaúcho vem dizendo que os jornalistas não sabem o que está acontecendo lá dentro, os jornalistas não sabem o que está acontecendo lá dentro, talvez essas frases do Renato foram mal interpretadas, achando que ele estava falando sobre ausências e de repente o que o Renato já estava falando é dessa crise interna que o Flamengo está. Que já estava para estourar há uma porrada de tempo por causa da briga. De um lado, o Marcos Braz, de outro, o departamento de marketing, sei lá. Tem uma briga ali monstruosa. Já tivemos essa briga no caso do Rafinha, que está no Grêmio, dentre outras brigas por contratações. Ou seja, uma hora e a da merda. E parece que por causa da cagada do departamento médico, do departamento físico e do fisiologista dessas áreas, a merda agora saiu do vaso. O vaso explodiu, jogou cocô para tudo quanto foi lado. E o presidente do Flamengo? O presidente do Flamengo é um frouxo, né? Pode ser um grande administrador, mas ele não tem peito para ser presidente do Flamengo. Pode ser um grande administrador, administrador. Mas para ser presidente do Flamengo, tem que ser um grande administrador e tem que ter. Botar a cara, irmão. Eu duvido, eu duvido. Aí, eu não estou falando de administração só. Eu estou falando de botar a cara. Chamar a responsabilidade para ele. Eu duvido que o que está acontecendo no Flamengo aconteceria, aconteceria no adversário do Flamengo de quarta-feira. O Flamengo quarta-feira joga contra o Atlético Paranaense para decidir uma vaga na final da Copa do Brasil. Eu duvido que o Petraglia não já tinha tomado uma atitude no que aconteceu. Eu duvido que se o departamento médico do Atlético Paranaense faz a cagada que fizeram com o Pedro se o Petraglia já não tinha metido a cara. Não sou nenhum fã. Também não era um grande administrador. Mas eu duvido que o histórico e lendário e falecido Eurico Miranda já não tinha metido a cara nessa crise monstruosa. O problema é que o Flamengo tem uma eleição, né? Mas eu duvido que alguns presidentes já não tinham metido a cara. O presidente do Flamengo pode ser até um grande administrador. Mas é frouxo. Ele não mete a cara. Ele aparece no finalzinho para falar alguma coisa. Quem dá a cara para bater é o Marcos Braz ou o outro. Quase sempre é o Marcos Braz. Um problema desse grave grave não tem que mandar recado. É o presidente que tem que meter a cara, irmão. Então, galera, só para concluir, peço que vocês deixem aí o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp que é o 022-9922-54-512 que está aqui em Bahia e a descrição do canal. Você vai lá e diz o seu nome, o time que você torce que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp através do Superchat quando estivermos fazendo lives e se tornando membro do canal aqui embaixo de Azul. Beleza? Então, galera, para quem não está acompanhando, a parte política do Flamengo está fervendo por causa das eleições. O Flamengo... Aí teve alguém que entrou aqui no canal e falou assim, o Flamengo não tem crise nenhuma, isso não é crise. O Flamengo está com uma crise monstruosa, que nem o que está segurando para essa porra não estourar, só que parece que chegou no topo. Parece que chegou no topo. Em primeiro lugar, é minha opinião e aqui não é ofensa. O presidente do Flamengo não tem peito para encarar os problemas do Flamengo. Não tem peito. Vou falar de novo, pode ser um grande administrador, mas ele não tem culhão para ser isso. Dificilmente você ia ver o Márcio Braga não meter a cara no momento... Não sou fã do Márcio Braga, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu duvido que ele não ia meter a cara. Entre outros presidentes que o Flamengo teve, que também não fizeram grandes coisas, acabou enrolando o Márcio Flamengo, mas metia a cara. Tem momento que é o presidente que tem que falar. É o presidente que tem que meter a cara. A crise do Flamengo é séria. Séria. E pode desandar de uma maneira monstruosa. Monstruosa. A coletiva do Flamengo foi marcada por quê? O departamento médico do Flamengo vem fazendo cagada atrás de cagada. Para quem não sabe, tem um jogador da base do Flamengo que teve que encerrar a carreira. O Flamengo vai ser processado por esse jogador porque a carreira dele foi encerrada por negligência do departamento médico do Flamengo. garoto de 23 anos jogou Copa São Paulo foi muito bem era visto como um dos uma das promessas do Flamengo teve que encerrar a carreira porque o departamento médico do Flamengo falou que era uma dor psicológica. O moleque teve que encerrar a carreira. O jogador tornoga zagueiro do Flamengo está há um mês parado. Mandaram o moleque voltar e se lesionou de novo. Os jogadores do Flamengo só vivem machucados. Vão para o departamento médico demora uma eternidade. o Renato vem falando que ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. As pessoas estão falando mas não sabem o que está acontecendo lá dentro. Talvez o Renato saia mas não pode falar. Igual talharam o Marcos Braz. Proibiram o Marcos Braz de falar. Qualquer desculpa que o Flamengo venha dar agora é desculpa. é desculpa. O que está vazando é que teve brigas internas para proibirem o Marcos Braz de abrir o bico. Irmão o Marcos Braz é daquele cara ou ele fala tudo ou ele não vai falar. É a mesma coisa que você mandar o Faustão calar a boca. O Faustão não vai calar a boca. Ele vai falar. Ele é bocudo. O Braz também. Acho que o que tem menos problema aí nesse caso é o Braz. Porque ele foi dar a cara a bater. E talharam ele. Cadê o frouxo do presidente do Flamengo de novo que não mete a cara? Cadê o frouxo? Não aparece. Não aparece. A crise do Flamengo é muito maior. Todo mundo sabe que tem um X9 dentro do Flamengo há um tempão. Porra! E ninguém faz nada. O X9 continua trabalhando livre e leve e solto. Estão se questionando o departamento dos preparadores físicos do Flamengo que são preparadores físicos que são amigos de alguém. Estão lá porque são amigos. Não tem capacidade para isso. Departamento médico do Flamengo saiu todo mundo foi para o VAT que só ficou o Tanuri que sempre foi contestado. Flamengo cancela coletiva não dá satisfação. Expõe, escraxa, bota para todo mundo que a crise institucional do Flamengo interno é monstruosa. Mas é pior ainda porque o presidente não bota a cara um dia antes de uma decisão contra o Atlético Paranaense tomare que essa crise não tenha problemas com o jogador com os jogadores que eu acho difícil porque o Pedro foi operado por uma cagada do departamento médico do Flamengo como é que fica a cabeta dos outros jogadores que estavam machucados uma porrada de tempo Rodrigo Caio Davi Luiz que não se recupera nunca Arrascaeta Bruno Henrique e assim irmão a coisa no Flamengo é pior do que foi divulgado aguardem provavelmente teremos bombas essa foi o Magalhães News um abraço fui